E aí galera do meu canal, beleza? Hoje eu vim testar o equipamento que eu ganhei do Minotaus Do Ivânio Do sorteio E o equipamento é lindo demais Top, 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 top Vem com três furinhos Antiterrapante Dá pra você colocar outro aqui Ele sai Muito top, muito top Gostei demais, hein? Cê é louco Quem quiser comprar Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição E o Facebook dele É só entrar em contato e Comprar esse lindo equipamento aqui Pra você Roda a vinheta E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintal